O que é o seu nível de liderança? Bem-vindo ao Executive Master em Management, do maior grupo mundial de ensino universitário, o Laureate International Universities. É um privilégio estar aqui hoje e, na realidade, ter a oportunidade de partilhar quais é que são as três principais fontes de agregação de valor deste programa. Transformação. Eu não sei qual é o seu nível de liderança ou o nível em que se encontra na gestão, o que sei é que existe sempre o nível seguinte. E, por isso, neste programa vai encontrar uma oportunidade grande para se transformar, para se levar para o seu nível seguinte, seja ele qual seja, e, com isso, também inspirar a sua equipa a transformar, se inspirar a sua equipa a melhorar e, desejavelmente, também a organização onde contribui. A segunda fonte de agregação de valor é, sem dúvida, a educação mais o treino. Aquilo que fazemos baseia-se no melhor que a ciência tem para nos oferecer, mas também aquilo que fazemos neste programa executivo é fornecer um conjunto de ferramentas eficazes para poder treinar, treinar e experimentar aquilo que se passa precisamente no mundo dos negócios, através de business games, através de role plays, através de simuladores de diversa ordem e, naturalmente, através de business skates, não só do plano nacional, mas também do plano internacional. E a terceira fonte de agregação de valor é um quadro docente de excelência. Pessoas dotadas de uma profundidade intelectual relevante, mas também de uma experiência muito prática, pessoas que já passaram por desafios assinaláveis e que, portanto, vão ajudar a tirar o melhor de si, ao serviço do seu negócio, mas também da comunidade onde o negócio se insere, num mindset de give back, de responsabilidade social. E permitam-me partilhar com uma mensagem final que o Dalai Lama costuma dizer que o ser humano vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. E aquilo que aprendi de alguma experiência de gestão que tenho é que é precisamente nos momentos em que podemos decidir que o nosso destino é traçado. E, por isso, espero ter o privilégio de, muito brevemente, o conhecer pessoalmente.